Vem pra cá porque a Justiça Federal aqui na Bahia condenou um casal por manter uma empregada doméstica em situação análoga, semelhante à escravidão, né? Durante 40 anos, eu quero entender essa história com a Lorena Dias. Esse crime se repete? É impunidade? Punição, o que é isso? Esse tempo acabou há muito tempo. Ô, Lorena Dias, brilhando no telão aqui do Bom Dia Bahia, chegando com a informação... Ô, Lorena, mais uma vez, bom dia pra você. Você deve estar revoltada com isso, né? 40 anos, uma mulher sendo escrava de um casal? Exatamente, Casemiro. A gente até já fez uma série de reportagens aqui na TV Aratu falando de diversos casos que, infelizmente, ainda acontecem tão próximos da gente, né? A gente recentemente teve aquele caso do caseiro lá em Vilas do Atlântico, uma situação tão próxima, e essa também, esse caso que a gente tem agora. A condenação foi noticiado aqui pela TV Aratu, até porque a denúncia do Ministério Público Federal, ela foi feita em 2022. E essa condenação, ela está saindo agora, né? Nessa semana, na última terça-feira, que essa condenação foi divulgada. A sentença da justiça determinou aos acusados, né? Esse casal aí que foi julgado, penas de 4 anos de prisão, mas que foram convertidas aí em serviços à comunidade, além de multas e perdas do imóvel onde a vítima trabalhava. Esse imóvel, ele deve ser direcionado aí a programas de habitação popular após o trânsito em julgado, né? Que são os procedimentos aí que ainda vão acontecer na justiça, inclusive essa sentença ainda cabe recurso por parte aí da defesa do casal. Mas de acordo com o MPF, os auditores do Ministério do Trabalho e Emprego, eles encontraram diversas infrações às leis trabalhistas nesse caso. A ausência de registro formal de emprego, não pagamento de salários e benefícios como férias, e a imposição de jornadas exaustivas de trabalho. A defesa desse casal chegou a alegar que essa funcionária, né? Essa empregada doméstica, ela seria parte da família, que existia uma relação de afeto ali entre eles. Porém, na investigação do Ministério Público, o que é que foi identificado? Que essa funcionária, ela chegou lá ainda criança e ela não teve acesso à educação, ou seja, ela permanece até hoje analfabeta. Inclusive, um funcionário aí, né, do Tribunal de Justiça, ele ainda vai fazer a leitura do resultado dessa sentença de um modo em que essa pessoa, essa mulher, ela possa compreender, né, o que foi decidido pela justiça até o momento. Só que o que é que também nas investigações aí foi percebido é que os acusados, eles são um professor e uma funcionária de uma instituição de ensino tradicional aqui da capital baiana. E isso acabou aí contando como, de forma negativa, né, de que eles tinham acesso, tinham como dar a essa funcionária o acesso à educação e ainda assim não deram. Como eu disse, esse caso foi denunciado em 2022, a condenação, ela saiu agora, mas ainda cabe recurso. O importante, Casemira, é que depois de 40 anos nessas condições, né, essa funcionária, ela foi resgatada desse trabalho análogo à escravidão e agora está recebendo aí todo o apoio que ela precisa e que deveria ter recebido desde o início. É com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena. Depois de 40 anos de sofrimento, de desrespeito, chega então uma luz, como se fala aí, na justiça, mesmo com a pena mais branda, digamos assim, né, que as brechas da lei muitas vezes oferecem uma punição mais suave, mais leve, na minha opinião. Eu acho que isso é mais rígida, mais rígida. Porque a impunidade leva à repetição do crime. E essa história de falar que faz parte da família é balela, é pura balela, é mentira. Você está na mesa para almoçar, come a mesma comida, dorme no quarto semelhante ao do casal que tem acesso à educação e não ofereceu a ela, isso é balela. Parte da família aonde? Parte da família nada. Ah, faz parte da família. Está lá ralando, começa de manhã cedo, desde agora está lá lavando roupa, preparando café, para depois o patrão, a patroa, sentar na mesa de boás e ficar lá. Como Lorena destacou, lembra do caseiro? Lá em Vila do Atlântico, dormindo entre duas cadeiras, passando fome, tratado igual, pior do que bicho. Pior do que bicho, foi tratado pior do que um cachorro por gente de dinheiro, gente que fala inglês, francês, que se acha maravilhosa. Ou seja, punição independente de classe social. Mas a gente sabe que no Brasil, como as coisas funcionam.